E todo esse debate, toda essa experiência que está em discussão, vão ser levados para o Encontro Nacional de Educação, que será em fevereiro aqui em Brasília. A gente volta a falar com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Priscila. Renata, as propostas que vão sair dessa Conferência Nacional vão servir de base para a implementação do Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional. Quem tem os detalhes para a gente, está ao meu lado, é o Francisco da Chagas Fernandes, do Fórum Nacional de Educação, que vai poder participar dessa Conferência Nacional. O cidadão vai poder participar? A Conferência Nacional, ela tem como segmentos que podem participar os pais de estudantes das escolas, os gestores, os profissionais da educação e os estudantes. Esses são os quatro segmentos, além da sociedade civil, nos movimentos sociais, ou seja, que participam de movimentos sociais. Agora, o cidadão, ele pode participar da conferência, dar opinião, se ele participar das conferências livres. Essas conferências livres, elas são preparatórias, elas acontecem presencialmente, mas também virtualmente. Então, se o cidadão, que não é desses quatro segmentos, quiser participar, ele pode participar através das conferências livres. E quais que vão ser os temas principais discutidos na conferência e de que maneira podem virar políticas públicas? O tema da conferência é o Plano Nacional da Educação e a sua articulação com o Sistema Nacional da Educação. Esse é o tema da conferência. Bom, aí nós temos sete eixos na conferência, qualidade da educação, financiamento, gestão democrática, valorização dos profissionais. São vários os temas que vão ser discutidos durante todo esse período da conferência. E essas propostas, elas vão ser oferecidas e se tornar muitas vezes reivindicações junto ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais, ao Congresso Nacional. Então, as propostas que vão sair da conferência, no documento final, elas vão servir de base para a implementação de políticas públicas para a educação. E o Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no Congresso, pode receber essas contribuições, né? É, na realidade, o plano, ele já recebeu contribuições dessa conferência na edição de 2010. A conferência de 2010 organizou propostas, aprovou propostas que muitas delas foram incorporadas no Plano Nacional da Educação, que está sendo discutido no Congresso Nacional. Muito obrigada pelas informações. A conferência nacional de educação, que acontecerá em fevereiro de 2014, vai ser precedida por etapas preparatórias nos municípios, estados e no Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto